Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar vendo mais um episódio de Black Clover, tá? Vou estar reagindo ao episódio 4 O Asta e o Yuno conseguiram chegar lá onde vai ser o exame de admissão Enfim, vai estar muito da hora esse EP, eu acho, porque eles vão conhecer os seus oponentes Enfim, é isso, já deixa aquele like aí pra você estar me ajudando E se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, tá? Se você chegou aqui pela primeira vez no meu canal, seja muito bem-vindo Meu nome é Hanna e sinta-se à vontade, tá bom? É isso e agora, bora pro vídeo Bora, TV Tóquio Parecia que a humanidade seria destruída pelo mal-demoneto No entanto, um único mago a salvou Ele passou a ser chamado de rei mago e se tornou uma lenda Asta e Yuno chegaram à capital real do reino Clover No reino, todo sonho em se tornar um dos cavaleiros mágicos e o exame de admissão deles está prestes a começar O reino Clover Tá tendo até fogos Cidade do castelo Parece bem grandinho aí, né? Da urenha Nossa, que demais Ah, que legal Tá tudo fresquinho Peraí Tô quase terminando de assar Parece delicioso Caramba Tem uma porção de itens à venda Mas tudo nos dando olho na cara Pois é, é bem diferente do nosso vilarejo Tá, é lá que vive o rei mago E provavelmente o rei Então, um dia aqui ele vai ser o meu castelo O seu castelo? Não se preocupa não Eu deixo você morar lá Nem sonhando, Aska Essa fala é minha Pronto Não chora, bebê Vamos voltar Vamos nos preparar Para abrir a loja Me fez lembrar do pessoal da igreja Eu tenho certeza de que a irmã Lili e o pessoal estão com saudade agora que eu vim embora Eu duvido muito Ah, aí, espera, Iuro Espera Ah, que calmaria Tá tudo tão bom agora sem o Asta por aqui Ora, não diga essas coisas Ah, mas é sério Eles já devem ter chegado à capital agora Tomara que eles se saiam bem No exame dos cavaleiros mágicos Pois é Ah, esquece Asta Iuro Tem tudo de si Onde é que será que vai ser o exame, hein? Deve ser ali, Asta E o que é isso? Ah, é cobra roxa no espeto Foi bem baratinho Caramba Que alguém queira uma cobra roxa no espeto Da porra, velho Cês querem uma cobra roxa, galera? Não, não É, não tem Vai te deixar bem fofo Ai, ai Já disse que não quero Manda logo Por aqui Não se preocupe, não fique nervoso Eu vou dar o meu melhor Continue andando, finge que não conhece Você é o número 63 Muito bem, próximo Vim do vilarejo Rag, meu nome é Yuno Yuno de Rag O seu grimório Um trevo de quatro folhas? Era dele que estavam falando Ei, que grimório é aquele? É mesmo um trevo de quatro folhas? Nossa Você é o número 64 Próximo O meu nome é Asta E eu também sou de Rag Aqui, meu grimório, ó Mas que coisa mais imunda É mesmo um grimório? É claro que é um grimório Olha só de perto Tá vendo? Tá vendo? Tá? Tá certo Tudo bem Você é o número 65 Beleza Falou Nossa Ele deve ser mesmo Um cara bem esforçado Pra ter vindo da roça até aqui Ah, velho Esse cara ainda lá se achando, mano Estou muito nervoso Ai, ai, ai Que pássaros são esses? Ah, são os antipássaros do exame É o quê? Aparentemente Quanto menor o seu poder mágico Mais eles voam ao seu redor Ah, que bicho chato Então o Asta deve estar coberto Tem um pássaro chego perto dele Cadê o Asta? Espera aí Não é aquele cara? O de antes? Mesmo tendo vindo da remota Rag Ele tem um grimório de trevo de quatro folhas O trevo de quatro folhas? Sério? Um de nós vai se tornar o rei mago A nossa lenda vai começar agora, Yuno O quê? Ele quer se tornar o rei mago? Eu disse Tadinho Caramba E esse musculoso aí que eu tô vendo? Ah, velho É o cara que eu vi no filme Da hora Esse Asta é o melhor, velho Parece que você tá pronto Ah, ele faz o desaparecimento Ah, olha ele aí Miyami, o que você tá fazendo aqui? Eu vou acabar com a vida desse pirralho aqui Ah, mas que violência é essa? Mas aquele Não é o grande Fimhal Rolakaze? Usuário da raríssima magia espacial? Ui, eu vou ser uma gracinha, viu? Ah, esse é um mulherengo O que fica dando em cima das mulheres desocupadas E aquele Gordon Agrippa O especialista em magia de encarnação Parece que é impossível levar ele na conversa Ele é assustador Ai, ai, não faz isso O capitão de esquadrão não deve fazer mal a um dos candidatos Mas a pergunta que não quer calar é Como veio parar aqui? Eu vim dar uma cagada e me perdi Capitão de esquadrão? Mas quem é esse cara? O senhor da destruição e Anderson quer rir? Pra que a contagem é regressiva? Oito, pro fim da sua vida Ei, homem, o capitão dos touros negros Os touros negros O sucesso deles só não é maior do que o estrago que eles causam, não é? Parece que não tem um cavaleiro mais condescente nesse esquadrão Você é indigno? A coisa mais linda que eu já vi Eu nunca também te apaixonar Eu não ia querer Você também Eu também Eu resolvi você logo com o cara errado A minha cabeça com certeza vai explodir Vamos lá, pessoal A prova já vai começar Acho que você vai sobreviver, Opi É melhor tomar mais cuidado com o que te sobrou de vida Ou eu te mato, hein? Aaaaaaah Tchauzinho Eu quero que o capitão me mate também Ah, cara, que saco Opa, tá tudo bem aí? Ah, tá sim Deve ter sido muito complicado ter o capitão Yami dos touros negros na sua cara daquele jeito Ah, eu sou o Sek Sou o Sek Brunzatza O prazer é todo meu Eu sou o Asta É um prazer Olha lá, mano, os cara Quem é, Seressa, daí? Capitão O Capitão dos Águeres de Prata O Zéu Silva Aquele É um capitão dos Cavaleiros Mágicos Que cabelo estiloso Mas não é difícil de enxergar com aquilo na cara? O capitão dos Reis Leões Carmesins O Egoleon Vermilion Como o nome Carmesin sugere Ele é um usuário de magia de criação de fogo Nossa O Capitão dos Louva-Deus Verdes Jack O Estripador O que é um Louva-Deus Verde? É um Louva-Deus comum Parece que a magia de ruptura do Capitão Jack É capaz de partir o chão ao meio Nossa, que incrível Mas não estou nem um pouco interessado em ser um Louva-Deus Insetos são repugnantes A Capitã dos Cavaleiros da Rosa Azul Charlotte Rosalie Ela é tão linda Até é, mas a irmã Lillie é mágica O Capitão das Orcas Púrpuras Geldre poisou Só vai falar isso? É porque eu não tenho interesse nele A Capitã dos Pavões Corais Dorothy Unsworth Ela está andando dormindo? Ela só dorme, pelo que parece Então como ela virou Capitã? Ela provavelmente tem um poder incrível e inesperado O Capitão do Cerco Luciano Rio Boa Morte Da hora esse daí Parece bem engraçado O Capitão Rio tem 19 anos 19 anos? Ele só é 4 anos, mas já tem que não O caminho para ser o Rei Mago é menor do que eu pensava Rei Mago é? Olha que sonho enorme Mas dizem que o próximo Rei Mago Seria este que nós vamos contemplar agora O Capitão do Esquadrão Mais Poderoso dos Cavaleiros Mágicos O Alvorecer Dourado William Bungens Os membros do Esquadrão dele são extremamente leais E dizem que na última batalha Foi o Capitão William quem arrancou a cabeça do General Niven Ah, queria eu entrar para o Alvorecer Dourado Nossa, que incrível Os Águias de Prata também devem ser demais Seu idiota Só a aristocracia consegue entrar no Alvorecer Dourado Olha lá, ele é o Capitão também Esse é um instante importante para decidir o futuro desse jogo Você tem que levar a ocasião a sério Os Capitães estão todos reunidos Dizem que cada um dos Capitães dos Cavaleiros Mágicos Possui a força de 100 Magos Um desses homens e mulheres vai se tornar o próximo Rei Mago Onde está o Rei Mago? A verdade é que o Rei Mago não é alguém que viria ao exame Já é um milagre que os Capitães estejam todos reunidos Candidatos, atenção Perdão pela espera Sou eu que vou conduzir o exame de vocês Árvore Mágica Como sempre, é incrível Ah lá, mano Uma vassoura para cada um Como que o Asta vai lidar com isso? Então, esse é o homem mais próximo do Rei Mago Então vamos iniciar O exame de admissão dos Cavaleiros Mágicos Vocês vão passar por diferentes testes hoje Nós nove seremos os avaliadores de suas performances E vamos selecionar os candidatos que desejamos adicionar aos nossos esquadrões Se vocês forem escolhidos por mais de um esquadrão Vão poder escolher o esquadrão do qual vocês querem fazer parte Por outro lado, quem não for escolhido por um capitão Não estará qualificado para ser um cavaleiro mágico Eu vou entrar em um esquadrão, custe o que custar No seu primeiro exame Vocês precisam subir nas vassouras e voar Ai, não Eu nunca fiz isso antes Magos que conseguem controlar seus poderes mágicos Devem conseguir isso instintivamente Essa é a forma mais básica de viagem para a máfia Se você não consegue voar numa vassoura Nem devia estar aqui Caramba, mano Fodeu Porque o Asta não tem magia, né? Caraca, mano Só de observar isso, já sabemos que tipo de magos eles são Tenho candidatos de destaque esse ano Mesmo sendo da roça, o garoto é impressionante O gênio escolhido pelo tribo de quatro folhas Meu Deus, velho Caramba Eu sou o Celso aos senhores Que ridículo Acho que um candidato já era Mas o que é que ele está fazendo aqui? Vamos lá Deve ser fácil Ah, e se solta um pouquinho Não, é assim que você faz Ah, caramba Que legal É só se soltar Você consegue Aí Você é um cara bem legal Mas eu ainda não consigo flutuar Certo O que você está fazendo? Eu É que Eu já disse a você A realeza não precisa fazer o mesmo exame dos primeiros Mas O seu destino já foi decidido há muito tempo Por favor, não interfira Sim Irmão nosso A sua existência é uma coisa desnecessária Oxi A existência dela, caramba Que maldade O Asta vai falhar em todos os exames Porque ele não tem magia E todos os exames é baseado em magia Ai, cresce Feijãozinho Cresce Muito bem Então O próximo exame deve ser o último Vão se envolver num combate real Vocês vão combater Vão se dividir em pares pra voar com o seu rival É permitido usar os grimórios pra atacar Se perdermos isso Nossas avaliações vão ser bem afetadas Eu acho que nessa última avaliação Que o Asta vai se surpreender Tipo, vai surpreender a galera Se um de vocês se entregaram Se tornar incapaz de lutar O exame acaba Nos bastidores haverá alguns magos Que usam magia da cura Eu quero que lutem com tudo Ah, droga Até agora eu só fiquei gritando Eu preciso me destacar lutando com alguém que pareça bem forte Não tô lá Eu preciso encontrar um rival Ah, Asta, me enfrenta que eu quero ver Ah, segue Você quer enfrentar um perdedor como eu Ah, mas é claro que eu quero Ah, você é demais Primeiros combatentes à frente Agora Sim, senhor Caramba Era tudo jogada dele Ah, é? Vai lá, Asta Mostra pra ele Acaba com ele Vai, Asta Confia Caramba Também ele fez lá com um escudo Eu vou bloquear os seus andares Que vão te mostrar os meus poderes defensivos E eu vou acabar com você Quando você estiver esgotado Sabe, é bastante interessante ver isso, hein O candidato Ele não parece aquele inseto espiento da Amazônia Não precisa poupar forças Vem até mim Agora Lute com tudo que tiver Para tornar as coisas mais estantes Pode deixar aí, vou eu E aí Boa, mano Destruiu a barreira dele Chupa, velho Toma Tava achando o que? Que ele era fraquinho? Na batalha Boa, Asta E um único golpe Top Ah, acabou Boa, mano É isso, galera Esse foi o episódio O Asta detonou com o cara E um único golpe Estava lá se achando Foi muito bom isso É isso Deixa o like aí Se inscreva no meu canal Até a próxima, galera Tchau, tchau